E a certeza que nós já viemos até aqui, que é o meio da caminhada, nós estamos encerrando um ciclo político importante do nosso mandato e a certeza que nós estaremos unidos e fortalecidos pela liderança do senhor para que possamos caminhar um outro tanto e com certeza fazer aquilo que nós prometemos lá no nosso processo eleitoral, que são as reformas, as mudanças, entregar um Brasil sério e decente para quem trabalha o produto. A água pecuária está com o senhor alinhada e comprometida para alimentar o Brasil, alimentar o mundo e com certeza traria também prosperidade econômica para o público brasileiro. O parlamentar da Frente do Pecuário e sua grande maioria caminho continua e estão alinhados com a orientação que vem do Palavra do Planalto. Deputado, os senhores estão conversando com o chinês, como é que estão essas tratativas para o insumo, presidente? Ontem o senhor falou disso na live também, né? Como é que estão essas conversas? Ao contrário do que se divulga, né? Por grande parte da mídia internacional nunca houve qualquer estremecimento nas relações entre Brasil-China e entre Brasil-Índia. Eu até disse ontem, todo ano, no dia da República, a China convida uma personalidade mundial, uma apenas, para participar desse evento. O ano passado eu fui convidado. Então, a China precisa de nós, nós precisamos da China e o mundo é assim. Jamais fechamos as portas, seja qual o país for. Estamos sempre prontos a atender os interesses nacionais e, obviamente, preservar aquilo que é o tema mais sagrado, que é a nossa soberania. E tem alguma data? Não, não falo data, por favor. Eu não falo data. A imprensa internacional falou que hoje à noite chega um avião com as 12 milhões de doses da AstraZeneca em Guarulhos. Essa é a informação que eu tenho da imprensa. E, obviamente, converso com autoridades, como tive com o embaixador da Índia semana passada. Também o nosso ministro conversa com o embaixador da China, entre as autoridades, mas são conversas reservais. Eu lamento não poder divulgar vocês. Os governadores, hoje, estão falando que precisam dessas doses no fim de semana, presidente, para que não encerre aquela primeira remessa, para que eles consigam vacinar a população, continuar a vacinação. O senhor acha que a gente consegue distribuir nesse fim de semana ainda as vacinas? A logística é feita pelo general Paz Ruello, ministro da Saúde, juntamente com o ministro Fernando, que é o ministro da Defesa. E nós entregamos. Então, logo, a Anvisa aprovou. Essa era a minha oposição, né? O pessoal disse que era contra a vacina. Agora, contra a vacina, sem passar pela Anvisa. Passou pela Anvisa, eu não tenho mais o que discutir. Eu tenho que distribuir a vacina. E nós distribuímos, no prazo programado, um dia antes. Pode ter certeza que a aeronáutica está aí, pronto para servir ao Brasil mais uma vez. E essa vacina, amanhã mesmo, se chegar hoje à noite, amanhã mesmo começaram a chegar aos seus destinos. Qual que é a importância dos parlamentares nessas tratativas? Por que o senhor tomou até hoje com os parlamentares? Os senhores trataram também... Várias ações foram tratadas. Eu peço que você dirija a pergunta, né? A parlamentares aqui, que são pessoas importantes também, que nós trabalhamos em parceria. Não existe executivo e legislativo isolados. Não existe. Trabalhamos em parcerias para o bem do nosso Brasil. E o que eles puderem ajudar, como alguns têm ajudado, sei disso, de forma voluntariosa até, buscando soluções. Eu agradeço. Tudo que vier a favor de nós atendermos o nosso povo tocando a vacinação, eu agradeço. O senhor chegou a falar, presidente, que apenas 50% da população ia se vacinar? Olha, vai acabar a entrevista assim. Ok? Assim vai acabar. Olha só, o que eu tenho observado é que ainda tem muita gente que tem preocupação com a vacina. E deixa bem claro, ela é emergencial. Eu não posso obrigar ninguém a tomar vacina, como o governador um tempo atrás falou que ia obrigar. Eu não sou inconsequente a esse ponto. Ela tem que ser voluntária. Afinal de contas, não está nada comprovado cientificamente com essa vacina ainda. E peço que o pessoal leia, né? Não é bula, mas eu chamo de bula, os contratos com as empresas para tomar pé de onde chegaram as pesquisas e por que não se concluiu ainda dizendo que uma vacina é perfeitamente eficaz. Pelo que tudo indica, segundo a Anvisa, ela vai ajudar aí a que casos graves não ocorram no Brasil quem for vacinado. O senhor, voltando a esse assunto, conversou com o governo chinense, presidente? As conversas que eu tenho durante a semana, sempre conversa com autoridades, ficam reservadas. Eu não divulgo. Isso faz parte do respeito que eu tenho com eles e eles têm respeito para comigo também. Eu não falo com um chefe de Estado de qualquer país do mundo e vou tagarelar junto à imprensa. Isso não existe da minha parte. O senhor tratou com a bancada por ali, com os representantes da bancada sobre eleição na Câmara e no Senado? Quem responde aí? O senhor respondeu. O que nós alinhamos com o governo, nós temos um projeto de país. Naturalmente, o parlamento tem dado resposta com as agendas de reformas que o governo tem liderado. Nós estamos contemplados com a liderança que os ministros realizam e o parlamento cumpre o seu papel. Nós compreendemos que essa agenda é proativa e positiva para o Brasil, de muita responsabilidade e coragem, porque é preciso fazer enfrentamento a alguns termos, às vezes, polêmicos. e, naturalmente, nós sustentamos a nossa unidade para aquilo que for bom para o Brasil, nós estaremos juntos e alinhados. Eu tenho certeza que a sua pauta é para o Brasil. E esse grupo de parlamentares tem esse compromisso e essa responsabilidade, que foi aquilo que nós assumimos para os nossos eleitores no nosso processo eleitoral há dois anos atrás. Nós podemos viver nos privados de muita coisa, mas de alimentação, não. Então, agradeço publicamente o trabalho do homem e da mulher do campo, que não deixou faltar comida para nós e para mais de um bilhão de pessoas fora do Brasil. Os senhores trataram sobre um apoio da bancada, um apoio claro da bancada para os candidatos da Câmara e do Senado? Nós estamos tratando uma agenda de Brasil, uma agenda de responsabilidade. Isso é mais importante. Nós temos um projeto, um projeto que não é um projeto do eu, é um projeto pensando no país. E essa é a nossa maturidade. Não temos vaidades aqui de projetos pessoais. Por isso, essa agenda, aquilo que for alinhado ao alinhamento, tenho certeza que for melhor para o Brasil. Para que o parlamento possa estar alinhado com o Palácio do Planalto, com os ministérios, para que possamos construir essa agenda proativa e positiva. Eri, só para responder de forma objetiva, nós estamos alinhados com o presidente da República, estamos alinhados, sim, ao menos 80% do seu vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e 80% da diretoria, isso vocês já checaram, e está alinhado com o presidente Bolsonaro e alinhado também com o seu candidato a presidente da Câmara. Então, é importante que nós venhamos colocar esse apoio, trabalhando para trazer mais apoio ao nosso candidato, que ele possa ser vitorioso, para ajudar nessas pautas que são importantes. Licenciamento ambiental, regularização fundiária, que são temas que interessam ao governo, mas que interessam à economia do país. Então, é nessa linha que nós também viemos declarar ao presidente Bolsonaro, que a Frente Parlamentar, se não toda ela, mas a grande maioria dos seus membros estão alinhados nesse projeto na presidência da Câmara. E ressaltar também que o presidente da origem política, ele é do parlamento, o presidente tem respeitado muito o parlamento, tem dado autonomia ao parlamento, e naturalmente as nossas respostas, como eu disse, vai no juiz e na responsabilidade que vem do país. O presidente tem sempre muito respeitoso, às vezes o presidente é cobrado, porque ele não faz intervenção no parlamento, só tem respeitado o parlamento, só tem dialogado no parlamento, o ministro tem feito isso, a Casa Civil, um diálogo constante, tenho certeza que a nossa Constituição é coletiva, e quem vai ganhar com certeza são os membros.